Vou pegar um copinho de água né, que a situação não tá fácil. Ih, dava pra liberar uma facção aqui em, espero que tenha ela em outro lugar. Nossa, o Tung virou meu vassalo? Virou, top. Vamos ver se a gente pega aqui várias mutações agora. Peguei um olho adicional, que não fala o que me dá, e uma pele, rubber é manteiga né? Qualquer que desliza, e o olhar é hipnótico, que é bom também esse aqui, hein? Eco-locação, também é bom, um pouco de golfinho. Dente de tubarão, caramba, para o presente do Vanesh. Mas eu ia ser de corna, mas beleza. Bigorna perene, inquebrava e inflexível. Bigorna foi forjada no fogo, habilidade de passeio, armadura do caos. Minha armadura é mais 15 para o exército. Minha armadura é mais 15 para o exército. Ah, cai gás, cheio, venho para cá. Eu vou lembrar o que o exército de Marcos está indo para as mulheres. Não sei nem nem pra onde ele estava indo, mas eu vou mandar ele para Lústria. Agora que já marquei um cara do Marcos, vamos procurar o outro. Cada passo é um prazer O que é que eu tenho que pegar então? Essa é a cidade Vai ter que lutar aqui Então vamos lá O mesmo cantinho de sempre Morte e Madness 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é esse? O que então é isso? O que é isso? A gente é a tapinha do Card구요 Se eu회". O que é isso? Booth nele deu certo. Que isso? Era um... O Air Bear, velho, que isso, mano Era novo esse aqui, não tinha quando eu joguei de Kislev Caramba, vai ser um lobisomem, é um lobe urso Nós somos sua porta Demon Prince Caramba Caramba Até só a Katarina desistir Muito bom Ok, aqui a gente vai Pode ocupar, só pegar a reposição Pegar a demonete que eu perdi O Catriz Não é interessante O Catriz Eu decido seu sucesso Pegar umas duas Depois eu passo pra ele, fica tranquilo Diferente Diferente Trabalhante Caos incarnável Bufar as demonetes Glórias ferramentas Do Caos Você pode colocar Espalhar Corrupção Excelente Você precisa de um boon? Sim, sim Olha o Festo, cheio de aliadinhas. É, de boa, eu vou encarar. Eu sou uma esfera, até caiu tudo ele. Cadê? Eu sou uma esfera, nenhum quis participar. Meu Deus, agora ficou fácil. Dominância, você é o Deus? Por que eu vejo? Não! Destrução? Que não será fácil. Mas é necessário. Se a gente ganhar do Arkham aqui, só vai faltar uma cidade para pegar tudo que falta. Deixa eu ver como é que está aqui as unidades. Um campeão aspirante ia ser interessante. Vou pegar um campeão aspirante. Sim, meus poderes ruins. Aquele do Caos é bom pegar uma de vida cheia, né? Muito brutos para derrubar aí, muito monstão também. Para um exército que quase não tem ante grande. Na verdade não tem nenhum ante grande. Então, escolhido o Eterno, o título vem forte. Vamos avançar bem aos pouquinhos aqui. Vem só comigo, você. É isso aí. Goal! Live! Veja, por favor! Não entende! Vem! Vem, alem! Vem! Vem os seus inimigos! Vamos nos virem! Vem, caramba! Vem! O que é isso? Vou dar uma voltinha com essa galera aqui, pegar uns alvos prevenidos Tão canos de inferno lá? Pior que tem mesmo Tão canos de inferno Tão montando aquele canhão ali Chegamos Pai de sacrifício, Furious Daí tem dois segundos, mas vamos embora Mães de cor, agora é o momento de murder a cor, destruí-los AXE FATHERS, Marauders AXE FATHERS, Marauders AXE FATHERS, Marauders Mão AXE FATHERS, Marauders 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 AXE FATHERS AXE FATHERS, Marauders AXE FATHERS, Marauders AXE FATHERS DNA Tremendo os inimigos! Tremendo! Tremendo! Tremendo devastação! Murda por Khorne! Chaos! Mételon Shaldeon! Nurgle! O poder de Nurgle! Tremendo o poder de Nurgle! Minha nome de Deus! Os anjos de Deus! A nossa sangue se esfria! Nurgle! Começa a deiteir! Que bom senão... Esse bicho também é chato, velho Relacionar essa velocidade Lourde ou o caos Brutas em bloodletting Curse voice Qual o ex-da-lourde Qual aerei Lourde ou aéreia A skulls que eu basicamente chamam Nooooo Flooro Nooooo Lourde ou aéreia Eleage o caos Eureu Lourde ou aéreia Não! Abre o ruin! Abre! Blood for the Blood God! Prefist! Dragos to the souls! Anos of a storm! FIND! Falt attack, guns! Orbs of War! Eu vou dar a ver se você matou esse cara aqui ainda. O Mineral vai morrer, um parasito espiritual, está vivo ainda de alguma forma. É muito monstro, não vai rolar não. Não vai rolar não, não vai rolar não. Se eu aparecer de novo ali, eu tomo outro parasito espiritual e moro. O Mineral vai morrer! Destrua eles! Marauders of course! 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 Estão muito perto, velho! Todos serão destruídos! Não! Já era até para se ter corrido, já tem menos de 10% O que foi? O que foi? Os corpos são os mesmos, rapazes! O escudo leva seu decreto, eu procuro por ele. Seque-me. É, vai dar não. Consolados pelo Mano Chifrudo. Consolados pelo Mano Chifrudo. Eu veni! Armies... ...of the Dark Gods. For the fold! I go for call! Axe Mothers, Marauders! Forward! Guide! Chaos Warriors! Corn Slayer! Rubert! Delivered slaughter! Marauders of Thorn! Fraterage! Hordes of King! Slaughter! I will! Corn sends me on! Attack! To slaughter! Yes! E aí, já era o meu demonão. Archeon, archeon! Tem que voltar aqui para o exército para bater nele depois O que realmente não tem nem o que fazer Não consigo nem arranhar ele, olha esses status É muito forte A revanche não, já dá vitória para ele e a gente volta com o exército mais forte Ok, infelizmente não deu Acho que não vai dar para salvar o nosso general aqui É o ar que alcance Esse aqui vai de base Poderia tentar lotar o exército dele de alguma coisa para o ar que não vir para cima Acho que não vai rolar Vamos tentar Passar o operador mesmo, vou botar bichão já que ele está com multe Um monte de tigre para os bichão dele Vamos ver se ele vem mesmo assim Eu estou preso Vigilador de túmulos, contraíram a molestia da morte, sabem que tem que morrer Defesa por 4, mais 6 para o exército do herói E da desviar o dobro de experiência, montar contra os vampiros, costas dos vampiros e reis da tumba Aqui vamos botar treinamento Já tem slot A gente vai estar ali, vamos fazer o que? Ela está ali Ela está ali Olha a gacha O que? O próprio Os deuses vão Perceba Meu mestre divino O Atlântario Vamos lá Vamos lá Andando Você é um Tapas as suas Vámen Nenhum MÉ O deus desiguação Um príncipe. Um grande dor será infligado. Três espaços aí. Vamos ver se vai dar para sobreviver aquele exército. Três espaços. Acho que ele vai querer encarar mesmo assim. Ah, tá aqui não, então fechou. A gente volta, recupera tudo e eu tago de novo. A gente volta, recupera tudo e eu tago de novo. A gente volta, recupera tudo e eu tago, então fechou tudo e eu tago aqui. Amém. Você me encontrou. O que perguntas? O que é isso? Pode ficar, tem problema O novo príncipe do demônio Vou sair para os tongs Cadê? É muito bom Não alcança a saída nesse turno Não tem que alcança, mas é mais um turno então Vai ter que aparecer Me aguentaram morrer Obras Training Ground O que vai passar para ele? 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 Vai ter que ser 얘 O que vai passar? Aqui Tem que passar para ele? Tem que passar para ele? Tem que começar a conferir Tem que passar em cima É bom E por ultima lá em cima o Shedding Grounds Não tem nenhum aliado, nosso amiguinho Glória ao changer Annihilate por Sinch Conquira por caos Creio em que está sendo, por agora As facs estão de nerbo aqui Ascendido Eu sou apenas um peito Príncipe de Sinch Eu acreditarei Acredito com poder A providência do próprio arquiteto do destino possibilita a coleta desses pergaminhos Pois eles espreitam as sombras entre outros pergaminhos Agora tem o fetismo das sombras A verdadeira glória da demoníaca Isso é inteligente Tudo vai se manifestar O descanso traz a vida E o desespero Ele está bem machucado Tudo vai ser O poder O poder A gente está recrutando Nós iremos lutar a frente Acredito, mortais irão acelerar Coloque ruínas neles Você é um cara? Sim! Minhas poderes ruínas O verdadeiro caos se espera Dromadads Excelente Ele virou o portal Ele virou o portal Exaltado, morto! Marcha até morrer Dromadad Pornal Vamos fazer um teleporte E o Humble vir confederado aparentemente O próximo pode ser esse cara aqui Você vê que esse cara é o Senhor Lindário Eu acho Tá de boa Esse aqui vai ser o demônio Arduval Anfingrim Campeão de Porn Ele A maior favorita dos deuses A maior favorita dos deuses Tem uns mamutes, mas acho que não vai rolar. Próximo torno eu vou ter dinheiro para um daquelas consulções de 60 mil. Uma. Fala-me... Eu sigo o Blood Wolf. Se tiver mamute, em teoria aparece para mim, mas não apareceu. Fala-me... Esse cara pode recrutar o Tzangor também, velho. Ele é tudo. Tchau. 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 O que é? 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 Vamos parar por aqui agora que